Olá alunos, estamos de volta com a nossa última aula sobre feudalismo Que a gente vai ver agora os motivos da decadência desse sistema feudal A gente viu a organização do feudo, da sociedade, como começou E agora a gente vai ver por que, cara São duas as principais razões apontadas pelos historiadores A primeira é a peste É o período do século XIV e XV que vai chegar uma violenta crise Na Europa devido a peste negra Que vai dizimar cerca de um quarto da população Milhões de pessoas Essa peste negra, provavelmente vinda do Oriente Vai se alastrar com muita facilidade Porque a população cresce de tal, de tamanho De uma forma absurda E não consegue, o governo, o Estado, na verdade Ele não consegue higienizar essas ruas Ele não consegue dar uma medida básica de saneamento Com as ruas hiperlotadas e extremamente imundas A peste se propaga com muita facilidade E mata milhões de pessoas Inclusive os trabalhadores, os camponeses que sustentavam esse sistema E aí a gente tem uma crise agrícola E aí várias são as rebeliões que vão acontecer Porque a população vai buscar Uma população extremamente ligada à igreja Vai buscar a origem desse castigo Na igreja, no pecado Acusando judeus, leprosos, homossexuais, estrangeiros De serem culpados pelas péssimas condições que eles vão viver Em segundo lugar E extremamente importante pra gente entender A nova era que vai começar Que é a Idade Moderna É a questão da burguesia As ideias feudais começam a entrar em derrocada Porque há uma ascensão das cidades A ascensão do comércio Da burguesia Que vai trazer uma nova mentalidade Na questão econômica Na questão política, social, cultural E que vai levar ao colapso dos feudos Esses burgueses vão trazer uma mentalidade diferente Muito dissociada, inclusive De algumas ideias da igreja católica Tanto que a gente vai ter a reforma protestante O renascimento E vão lançar as bases Para a centralização política A gente vai sair da Idade Média Do feudalismo Que foi facilitado Pela descentralização política Pelo poder nas monstros nobres Para novamente Uma concentração do poder Para uma centralização Ok? Então, é isso A gente fica por aqui E essas foram as nossas aulas Sobre feudalismo Obrigado 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 Obrigado